O que é o anticoncepcionais hormonais? Dos anticoncepcionais hormonais, a gente tem os orais e os injetáveis. Todos têm basicamente os mesmos hormônios, que são o estrógeno e a progesterona, o que muda é o jeito de tomar. Todos eles agem inibindo a ovulação e podem ter alguns efeitos colaterais que são transitórios. É importante saber que esses efeitos existem, principalmente nas primeiras cartelas, mas que com o tempo de uso eles vão embora. Tem muita gente que começa a sentir enjoo, a menstruação começa a ficar bagunçada, aparece uma espinha ou outra a mais e aí para de tomar. E aí o outro mês começa outro de concepcional. E você nunca vai melhorar, porque você sempre vai estar nessa fase de adaptação. Tem o de uso contínuo ou trimestral que a gente suspende a menstruação. Esses são ótimos para quem tem problema de cólica ou de fluxo menstrual muito intenso. E o cuidado que a gente tem que ter com esses anticoncepcionais é que não é todo mundo que pode tomar qualquer um. Eu não posso tomar o que minha vizinha toma porque é bom para ela, porque para mim pode não ser. Então a gente precisa sempre passar na avaliação, sempre conversar com o ginecologista para ver qual vai ser o método ideal. E lógico que o uso correto garante proteção. Se eu tomar errado, eu corro chance de engravidar e o método vai falhar. Outro dos métodos hormonais são os adesivos e os anéis. O adesivo é um PET que contém o hormônio que a gente coloca na pele. A gente troca um adesivo por semana, então fica sete dias cada adesivo na pele. E aí na última semana que fica sem o adesivo, a menstruação vai descer. Ele é muito prático, ele é muito fácil, não depende de ficar tomando comprimido todo dia. Mas nas mulheres que têm mais de 90 quilos, nas que são um pouco mais obesas ou sobrepeso, têm mais chance de falhar. O anel é um outro método que é muito bom, ele é muito prático. É um anel de silicone que tem hormônio também em sua formulação. Ele fica inserido na vagina durante três semanas. Então no primeiro dia da menstruação a gente coloca esse anel. Ele fica três semanas quietinho lá. Eu tiro esse anel e aí eu fico uma semana sem quando vai descer minha menstruação. Ele é muito prático, ele é muito fácil e ele tem pouco efeito colateral. É um excelente método, principalmente na adolescência. Temos os DIOS, o DIO de cobre, que não contém hormônio. Ele vai proteger a gente durante dez anos, impedindo a gravidez. Então ele tem uma duração muito longa e ele não vai depender de tomar diariamente as medicações, o que é ótimo. E também não depende do parceiro ou da relação. Ele vai ter alguns efeitos colaterais desagradáveis no começo, relacionado ao sangramento, que fica mais intenso, assim como a cólica. Mas não tem nenhum efeito relacionado ao hormônio e ele não vai inibir a ovulação. Então todo o restante da parte hormonal funciona normalmente e a gente tem menos efeito colateral. Esses riscos estão relacionados ao procedimento de inserir o DIO. Então pode acontecer de perfurar o útero, pode ter infecção após o procedimento. O corpo pode rejeitar, principalmente em quem é muito jovem ou quem nunca teve filhos. E por último, falha, se ele não estiver bem posicionado. Acontece, infelizmente, de engravidar com o DIO. O DIO hormonal, ele também é muito seguro e muito eficaz, só que ele dura menos tempo. Ele tem uma duração de cinco anos e a gente precisa trocar. Ele tem efeitos colaterais, assim como os outros anticoncepcionais hormonais. E os riscos do procedimento são iguais aos de cobre. O risco de perfurar, de infecção e etc. Ele é muito utilizado para tratar doenças ginecológicas, porque ele diminui bastante o fluxo menstrual. Inclusive, a grande maioria das mulheres que usam esse tipo de DIO ficam sem menstruar nada durante todo o tratamento. O implante hormonal não é muito conhecido. É um bastãozinho de plástico com hormônio que é inserido no braço, embaixo da pele. Ele tem duração de três anos, pode ser usado em qualquer idade. Como ele é hormônio, também tem todos aqueles efeitos colaterais de dor de cabeça, dor nas mamas, piora da pele e um pouco de ganho de peso. Ele é muito bom também para adolescentes, para as crianças que estão com 13, 15 anos, que não precisam ficar tomando remédio. E é muito seguro e muito confiável também. O anticoncepcional de emergência é a pílula do dia seguinte. Ela pode ser usada em situações de emergência. Se eu tiver uma relação desprotegida, se a camisinha furar, se eu não estiver segura de que eu tomei o remédio direito, eu posso usar. Em até 72 horas, ele pode realmente inibir essa gravidez, ele pode dificultar essa gestação. Mas, eu não posso usar ele nunca como método anticoncepcional. Não adianta toda vez que eu tenho relação, pegar e tomar uma pílula do dia seguinte, porque uma hora ela vai falhar. Então, ela tem que ser usada em situações específicas para evitar uma gravidez indesejada. Os métodos definitivos são as cirurgias, laqueadura e vasectomia. Também existe uma lei que vai regulamentar quem tem direito a fazer o procedimento ou não. Basicamente, quem tem mais de 25 anos ou dois filhos vivos pode fazer o procedimento. Mas, durante o parto ou o aborto ou o pós-parto imediato, são situações muito específicas em que a lei enquadra e permite essa cirurgia. Basicamente, quem tem duas ou mais cesáreas ou tem alguma doença grave que coloca a vida em risco numa futura gestação. A laqueadura é um procedimento cirúrgico feito com anestesia em ambiente hospitalar. O médico vai identificar as trompas, vai cortar e vai amarrar e queimar o que estiver sangrando. E isso vai impedir a passagem do óvulo para o útero e do espermatozoide em direção ao óvulo. A vasectomia é um procedimento mais simples, feito com anestesia local. A gente vai, da mesma forma, identificar o canal deferente, que é o que vai levar o espermatozoide na ejaculação. E fazer a separação, cortar esse canalzinho para que não tenha espermatozoides na ejaculação. E é importante saber que não tem alteração alguma da função sexual. Então, a recuperação é tranquila, é rápida e não vai prejudicar em nada o desempenho do homem. Para quem planeja engravidar, depois do planejamento familiar, é importante a gente saber que o pré-natal precisa ser iniciado assim que a gravidez for descoberta. Então, os principais sintomas de gravidez seria, é claro, o atraso menstrual, os enjôos, a sensibilidade nas mamas, um pouco de sonolência, de preguiça. Então, se eu tiver algum sintoma e desconfiar que eu estou grávida, faça o exame de farmácia, tem positivo, vou começar a fazer o pré-natal o mais rápido possível. O acompanhamento é muito importante e uma simples consulta consegue salvar, muitas vezes, a vida de uma mãe ou de um bebê. Para terminar, a última fase complicada da vida da mulher seria a menopausa e o climatério. O climatério é o período pré-menopausa. É quando as coisas começam a mudar, mas a minha menstruação continua vindo. Esse período pode ser bastante longo. Ele pode durar de 8 a 10 anos. E, enquanto eu estou menstruando, eu posso engravidar. Então, para quem não deseja gravidez nesse período, precisa realmente se prevenir. Nos últimos dois anos, alguns sintomas chatos começam a aparecer. E aí, a menopausa é considerada quando? Eu fico 12 meses seguidos sem menstruar. Se eu fiquei 10 meses sem menstruar, estou contando os últimos dois e desceu, acabou. Eu vou contar tudo de novo. Então, são 12 meses consecutivos sem menstruação para diagnosticar a menopausa. E, após a menopausa, os sintomas melhoram, mas eu tenho alguns riscos que precisam ser acompanhados. Os sintomas na fase do climatério da pré-menopausa são semelhantes aos sintomas lá no nosso ciclo menstrual do começo. TPM, menstruação que começa a ficar irregular, dor de cabeça, começa a aparecer acne, a gente volta à adolescência. Depois, na menopausa mesmo, vem aqueles sintomas mais intensos, principalmente as ondas de calor. O suor, principalmente à noite, que às vezes a mulher acorda encharcada e está frio. Pode acontecer com o tempo de ressecar a região vaginal, de ficar sem lubrificação, e isso causar dor durante as relações. Pode dar insônia e algum pouco de instabilidade emocional. É muito comum a depressão, a ansiedade nessa fase. Os riscos da menopausa a longo prazo são dois principais. O primeiro é a osteoporose, porque depois que a mulher para de produzir hormônio, a gente começa a perder muita massa óssea. Então, até os 60 anos de idade, 25% do que a gente tinha de osso vai embora. E se essa perda é muito acentuada ou mais acentuada, aumenta risco de fratura. Então, eu preciso identificar e tratar a osteoporose para não me machucar e não quebrar, às vezes, com uma queda super simples que acontece no dia a dia. Outro problema que aumenta é a doença cardíaca. A doença cardíaca aumenta 3 a 7 vezes o risco depois da menopausa. E, infelizmente, é a principal casa de óbito no sexo feminino nessa época. Aumenta os níveis de colesterol, aumenta a nossa predisposição à heterosclerose, que é o entupimento das artérias. E a gente consegue evitar e prevenir isso mantendo uma dieta saudável, atividade física e evitando o tabagismo e o etilismo, por exemplo. Tem a terapia de reposição hormonal para melhorar esses sintomas? Sim. Ela ajuda bastante, mas nem sempre ela é indicada. Porque, em alguns casos, pode trazer mais riscos do que benefícios. Então, quem tem muita onda de calor, quem tem muita secura vaginal, vai ter benefício do tratamento com hormônio, com certeza. Ele vai ajudar, em alguns casos, a diminuir esse risco de osteoporose, principalmente nas mulheres que entram na menopausa muito cedo. E, infelizmente, tem mulheres que antes dos 50 anos entram na menopausa. E quem tiver jovem e acabou de ter a menopausa, tomando a reposição hormonal, esse risco cardíaco pode diminuir. Já, em contrapartida, também tem riscos do uso da terapia da reposição hormonal. Por exemplo, o aumento do risco de câncer, de endométrio, que é a parte interna do útero. Pode aumentar o risco de câncer de mama, quem fizer o uso da medicação por um tempo maior do que 5 anos. Pode ter risco maior de trombose e de derrame naquelas mulheres que têm mais tendência, que têm mais risco familiar. E, quando a gente começa a terapia numa idade mais avançada, geralmente depois dos 60, ao invés de melhorar o risco cardíaco, ela vai aumentar. Então, os efeitos colaterais acabam sendo mesmos de outros hormônios, mas é uma medicação que precisa ser usada com orientação e com cuidado. Para a gente evitar complicações com poucos benefícios, muitas vezes. Então, tem medicações só para onda de calor que não são hormônios. Então, a gente precisa conversar com o médico para ver qual que vai ser a melhor opção e saber que com o tempo isso vai melhorar. E aí, para todo mundo pensar um pouquinho, quero que vocês me falem quando foi a última vez que vocês foram a ginecologista e que fizeram todos esses exames que a gente abordou hoje. Vou aproveitar e convidar vocês para a nossa próxima oficina de saúde, que vai ser aqui no dia 5 de abril. E o tema da próxima oficina é câncer, atitudes para evitá-lo e ferramentas para enfrentá-lo. Obrigada. Obrigada.